O último grande terremoto que atingiu a cidade de Lisboa foi em 1755, que atingiu 8,5 na escala Richter, que é a medição realizada pelos cientistas. Desta vez, foi de 5,3 registrado na manhã desta segunda-feira. Eu converso com a Gabriele Nascimento, que é Rio Clarence, mora atualmente em Lisboa, e vai nos contar sobre ter passado por essa situação. Gabriele, conta pra gente que horário que foi, quando que você sentiu aí que começou tudo a tremer. Olá, boa tarde, tudo bem? Olha, era em torno de 5 horas, 5 e 10, 5, 11 da manhã. Eu e meu namorado levantamos pra ir na casa de banho, que é o banheiro aqui em Portugal. E voltamos pra cama, deitar tranquilo, pra poder voltar a dormir. E nisso, a gente, logo em seguida, já ouvimos uns estralos pela casa. E logo em seguida, a cama já começou a tremer, tremer, tremer. Eu olhei pra ele, perguntei se ele tava sentindo alguma coisa também. Ele disse que sim, que também tava sentindo a cama. Tremi muito. Realmente, ela sambava mesmo no chão. Não tinha como, assim, não perceber. E aí eu falei, é terremoto, é terremoto. E aí um segurou na mão do outro e oramos, né? Porque a gente ficou com muito medo mesmo. Por conta que eu nunca passei por isso. Nunca imaginei passar por algo do tipo, né? Mas foi em torno de uns 2 minutos, 3 minutos no máximo. Foi intenso, um minuto ali, mais ou menos, foi bem intenso. E depois ela foi diminuindo e só ficou mesmo o tremorzinho bem leve. E logo em seguida que parou, a gente já olhou na internet pra ver o que que era, se realmente era, né? Um terremoto. E logo em seguida já tava na internet, já. As atualizações, que era realmente um sismo. Que era, acho que na costa da Caparica, interior aqui de Lisboa. Mas a região de Lisboa foi onde a gente sentiu muito. Ao ponto de tremer, cair coisas. Foi bem intenso. Após o ocorrido, as autoridades aí de Lisboa, elas passaram informações, orientações pra população. Como que foi? Passa, eles passam, orientações. Em todos os lugares aqui tem orientações. Passou na TV, no jornal. No momento, tava tendo um jornal ao vivo também. Logo pela manhã, o primeiro jornal do dia. Então, ali no jornal, eles também sentiram, né? Foi a transmissão ao vivo. Mas é isso. É desesperador, é assustador pensar que pode acontecer outro. Ou que eu tô num país que pode acontecer isso com frequência. Então, é um pouco assustador. Ok, Gabriele. Obrigada. Nós desejamos que você fique em segurança e que tudo ocorra bem por aí. Thaís Nascimento, de Rio Claro.